Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos de meio dia e trinta até as treze horas. Na semana passada, logo após aquela mensagem que eu veiculei aqui, eu deixei tocando um trechinho desse disco do Phil Collins e como não deu tempo de passar nem metade da música, eu já abri o programa com ela, é um disco do ano de 1992 que acabou de ser remasterizado pelo Phil Collins, ele vem remasterizando todos os seus discos e essa edição é de 2015, chama-se Budsides Phil Collins, escutamos a quarta faixa I've Forgotten Everything, muito bonita, é talvez o melhor disco do Phil Collins e está remasterizado, é um CD duplo, custa caro, eu inclusive ganhei ele de presente de uma amiga no meu aniversário, ela trouxe dos Estados Unidos para mim e é um CD maravilhoso. Phil Collins, Budsides, escutamos a faixa número 4. Bom, vamos lá para dar tempo de passar o que tem para hoje. Aqui na parte técnica o nosso amigo Jean hoje, que agora está no horário fixo aqui comigo, o programa ao vivo, agora meio-dia e 38, na Avenida Paulista. Vocês se lembram daquela série de textos, Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, que eu venho passando aqui desde o primeiro que eu recebi e que virou o livro que está disponibilizado gratuitamente para download lá no site do IPPB, com 90 textos, o livro Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz. Quando eu publiquei o livro ano passado e disponibilizei em aberto para todos, eu comecei a fazer um segundo volume, que já está no número 116. No primeiro volume, há 90 textos. Do 91 em diante, já está uma nova série que quando completar mais 90, formando 180 textos, eu lançarei o segundo volume. Sexta-feira agora, antes de ontem, eu escrevi o volume 116. E eu quero compartilhar com vocês, da mesma forma que eu venho compartilhando todos os outros textos dessa série ao longo dos anos, tá? Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, parte 116, escritos estelares para alguém que se perdeu na dor de uma saudade. É um recado para uma pessoa, passado por aquele grupo de mentores que me orienta, os iniciados, que vocês conhecem de tantos textos que eu li aqui ao longo dos anos de programa. E a mensagem é tão bonita, que eu acho que serve para qualquer estudante espiritualista, para mim mesmo, inclusive, pelos toques de alerta que ela comporta. Então, para isso, eu peguei um CD da Georgia Kelly, que é uma arpista americana, e ela está acompanhada de um violinista muito criativo, eu não me recordo o nome, aqui agora, que está acompanhando ela nesse trabalho, que se chama Cipis, Mar de Paz. E eu escolhi a faixa 2, ela está aqui, Tony Selvage, é o violino elétrico que acompanha a Georgia Kelly na arpa. Vai ser a tria sonora, que eu vou deixar tocando enquanto eu leio o texto. Assim que acabar, que eu fizer um sinal, Jean, nós vamos emendar com uma música da década de 70, eu passei a sexta-feira escutando esse disco, e inclusive, quando eu estava passando a limpa esse texto, é um CD chamado Acoustic in Love, só tem baladas da década de 70, os clássicos daquela época, Brad, Elton John, Cat Stevens, James Taylor, Carl Simon, Jim Cross, Simon e Garfunkel. E eu escolhi uma música do Dan Fogelberg, que eu gosto muito, se chama Longer, e nós vamos completar com ela, é um flashback lindo, é uma música emocionante, como hoje em dia não se faz mais. Então, por favor, Jean, libera o som para nós da Georgia Kelly, e eu vou lendo o texto por cima, Há algo mais, um amor, uma luz, parte 116. Vamos lá. Irmão, levanta os teus olhos para o zimbório celeste, olha lá, o infinito do negrume sideral, salpicado de estrelas. A fonte do eterno, mana a vida. Então, como tu podes supor que não há vida além da terra? Quando tu olhas para um mausoléu, isso te entristece. Mas quando tu olhas para a tapeçaria sideral, tu te admiras. Um cadáver, que tem sua morada embaixo do solo, nada te diz. Porém, a imensidão sideral te faz pensar em muitas coisas. E é por isso que tu te comóvis, sem nem mesmo saber o motivo. Às vezes, tua mente te confunde e te deixa macambúzio e modorrento. Mas o teu coração é lúdico e sonha com as estrelas, porque nele pulsa a vida, que é a mesma que mana do eterno. Tu ainda gostas do cheirinho da chuva umedecendo o solo? Uma linda aurora te faz pensar no poema da vida que se repete diariamente? Tu ainda sentes o chamado da espiritualidade em teu peito? E a música ainda te faz viajar sem sair do lugar? E tu te admiras como outrora? O grande concertista cósmico continua tocando a música das esferas. Como isso pode ter escapado do teu entendimento? O teu orgulho te deixou surdo para a canção da vida? Então, para com o ruído da tua mente analítica e ouve o teu coração. Escuta a música novamente, irmão, e deixa a poesia voar. Pois há algo mais, um amor, uma luz. Às vezes, tu te sentes caminhando por uma terra lamacenta e isso é dentro de ti mesmo. Ou seja, o atolamento não é do mundo, é teu. Teus pensamentos determinam o teu viver. Tuas emoções não podem ser senhoras de tuas atitudes e tuas energias são resultado do teu pensar e do teu sentir. Caminho ensolarado ou pista com lama? O que que tu queres? Irmão, tu não sabes por quanto tempo viverás na terra. Portanto, observa para onde tuas escolhas estão te levando. Levanta o teu olhar, pois a fonte do eterno continua manando um amor, uma luz, porque há algo mais. A resposta para os teus questionamentos existenciais está aqui, nessas linhas. E, em teu coração, tu compreenderás isso de formas inimagináveis. O todo, o incomensurável, o incognoscível, o supremo, o absoluto, tu ainda te lembras de onde a fonte da vida mana? E aquele ensinamento do mestre Jesus ainda cala fundo em teu coração? Aquele que diz assim, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma? Irmão, nenhuma visita ao cemitério te responderá nada, mas uma noite estrelada te dirá algo mais, se assim tu permitires. Ou, talvez, uma música? Ou, o cheirinho da terra molhada? Ou, um pôr de sol? São muitos os caminhos misteriosos que o alto usa para o despertar de alguém. Então, por obra e graça do todo, que esses escritos sejam despertar para ti. Há algo mais, um amor, uma luz. A fonte da vida não tem fim. Ela mana, ela mana, ela mana, porque o todo está em tudo. ela mana, ela é animada, Amém. 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 Ok, amigos, essa linda canção é de um artista chamado Dan Fogelberg. A música se chama Longer e é um clássico da década de 70. o CD se chama Acoustic in Love, é uma coletânea de baladas românticas da década de 70, e na sexta-feira passada, enquanto eu passava a limpo o texto, eu estava ouvindo essa coletânea, que tem várias músicas lindas, do Elton John, do Brad, Simon e Garfunkel, Carole King, Chicago, aquela famosa canção Happy Man, e várias músicas muito bonitas, e aí me deu saudade nessa sexta-feira, e eu estava escutando esses flashbacks. Durante a leitura do texto, George Akeli, o CD, se pisse, e abrimos o programa com o novo CD remasterizado do Phil Collins, Butt Sides Phil Collins. Eu vou voltar aqui, o programa está sendo gravado, está aqui ao vivo, inclusive, está passando ao vivo, já direto no site da rádio, né, Jean? E ao mesmo tempo a gente grava para depois colocar no canal do YouTube, lá do IPPB e também no canal lá do Jean, tá? Então o pessoal tem me pedido, Jean, para mostrar a capa dos discos. Então, ó, a capa do Phil Collins, Butt Sides, aliás, é uma capa remasterizada, olha só que linda, ela abre em três partes, o CD novo remasterizado do ano de 92, mas em um CD duplo, são dois CDs, e o segundo CD com músicas inéditas que não entraram nos discos anteriores. A George Akeli, o C.P.I.S., é esse aqui, que vocês estão vendo agora, e o Acoustic In Love é uma capa neutra, já que é uma coletânea dessas aí que eu comprei por nove reais outro dia numa loja que eu sei, estava em liquidação umas coisas lá dessas, eu peguei e aí estava escutando essa semana, tá? Gente, esse texto que eu li é algo mais Um Amor, Uma Luz, parte 116, ele será postado pelo site do IPPB e no Facebook do IPPB, provavelmente essa semana ou na outra, tá? E ela virará livro como as outras sequências desses textos. E esse de hoje eu recebi por parte daquele grupo dos Iniciados. E eu quero dizer para vocês que enquanto estava rolando essa música do Dan Fogelberg, eu percebi aqui no estúdio um desses mentores do grupo dos Iniciados, que é um espírito hindu que há muitos anos trabalha comigo, suave, né? Tranquilão ele, sempre passando coisa serena, sabe? Sempre aquela vibração pacífica de espiritualidade consciente, sabe? De estar em equilíbrio. E ele está aqui no estúdio e eu quero agradecer a presença dele e do grupo dele, dos Iniciados, que tem me passado tantas coisas boas. E ele ontem em casa, eu cheguei bem tarde, cheguei onze e pouca da noite ontem, sábado. Eu fiz um curso de duas às oito, depois fiz uma reunião espiritual até às onze. E aí eu tomei banho, brinquei com o meu cachorro, jantei. Estou sentado na sala quando uma presença começou a projetar ideias na minha mente, que é justamente esse hindu que está aqui hoje. Estava lá em casa ontem. E aí ele me disse uma coisa tão bonita, gente. Ele falou assim, todas as vezes que alguém chegar e falar para você assim, olha Wagner, eu gosto do seu trabalho, você é a minha referência, você diga sempre, Wagner, não, sempre que você pensar em referência, pensa no Krishna lá em cima, porque ele é a grande referência para mim. Então eu queria dizer isso para vocês. Sabe, se alguém gostar do meu trabalho, ou falar, puxa que legal, eu acho legal o que esse cara está passando, eu quero te dizer que eu só sou o repassador dessas coisas. Tem gente maior passando isso, eu só sou o canal aqui embaixo, eu não mando em nada, estou cheio de coisa para resolver dentro de mim mesmo, mas essas coisas que vêm são muito lindas. E eu quero dizer para vocês que eu tenho chefe, não sou eu a causa de nada, eu só estou aqui repassando, e espero que essas coisas que eu esteja repassando, esteja passando algo legal para vocês. Mas sempre lembrando, eu sou um pedacinho de coisa nenhuma aqui embaixo. Grande é o alto que passa as mensagens através de mim. Eu só sou a caneta aqui embaixo para tentar passar as coisas, e isso que eu estou falando não é humildade, eu faço humildade, não tem nada disso, é simplesmente o que é a verdade. Eu estou só um pontinho aqui embaixo, pegando as coisas lá em cima e trazendo, e assim eu vou sendo feliz, porque eu adoro trazer para cá textos como esse, repassar para vocês, adoro trazer essas músicas para cá e repassar para vocês. Mas eu tenho um chefe, tem um monte de gente lá em cima que vem me orientando numa escala aí de cima para baixo, onde eu sou a pontinha minúscula aqui embaixo, e graças a Deus que eu estou podendo passar isso aí para vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado ao Jean por ter me ajudado hoje. Jean, vou sair para comer ali no Center 3, quer alguma coisa? Ah, você está de dieta? Mas e essa barriguinha aí? O que é isso? É um chaco numbilical? É um chaco numbilical cheio de ectoplasma? Cara, o meu está cheio também. Foi precisado da paz e gastar energia. Gente, obrigado aí pela audiência de vocês. Até mais.